Olá a todos, sejam bem-vindos, sétimo ano, a nossa aula de informática, aula número 11. Hoje, nossa aula, turma, nós iniciamos, certo, com a continuação do conteúdo, né, abordado. E, no caso, hoje, nós continuaremos aqui na página 20, certo, opções de visualização em uma apresentação. No caso, para a gente visualizar uma apresentação, nós podemos usar, certo, essas ferramentas aqui, ó. Ok? Ela vai estar localizada na guia Apresentação de Slides. Nessa guia, nós temos, por exemplo, essas opções do slide, certo, aqui, ó, do começo, apresentar do começo, certo. Também temos Apresentação de Slides personalizada, ok. Nós também temos essa daqui, do slide atual. No caso, ele vai iniciar a apresentação do slide atual. Vamos supor que eu estou no terceiro slide. Então, ele vai iniciar essa apresentação a partir do terceiro slide, né. Aí, nós temos aqui, certo, mostrando também, ó, Botão Apresentação de Slides. Nós temos um botão Controle, quando o slide está em Apresentação, e um menu suspenso, se eu quiser ver, ok. Esse menu traz algumas opções. No caso, para o próximo slide, isso eu posso utilizar dessa forma pelo mouse, ou então, pelo teclado, eu posso ir passando com as setinhas de direção, aqui, ó. As setas de direção em nosso teclado. Ok? Com isso, turma, aqui, continuando, nós temos, certo, como personalizar uma apresentação. Essa personalização de apresentação, a gente vai criar algumas animações, certo, onde essas ferramentas ficam aqui, ó, na guia Animações, certo, e eu posso deixar a apresentação com efeito, certo, com animação. Ela, antes de ser apresentada, vai surgir uma animação. Às vezes, isso é interessante, porque chama mais a atenção da pessoa que está assistindo a apresentação em Slides, ok? Aí, nós temos as transições, ó. Transição, certo, é quando há a passagem entre um slide e o outro. Então, nós podemos dar também um efeito de transição, né, causar uma animação nessa transição entre um slide e outro. Quando eu passo de um slide para outro, eu posso também causar essa transição. Vamos supor que minha mão aqui é um slide, então, ele vai abrir, pum. Aí, o outro slide vem, ele já vem assim, ó, e abre para vocês. Então, existem vários estilos de transições. Lembrando que nós temos dois tipos. Nós temos aqui uma animação, que a animação, ela é feita nos objetos que vão ser apresentados. Um texto, uma imagem, certo? Aí, é uma animação, ok? Você faz nos objetos que você vai apresentar. E a transição, lembra que a transição é na passagem de um slide para outro, ok? Cuidado para não confundir, certo? Essa parte aqui, eu estou deixando mais na teoria, porque ela é melhor ser vista na prática, ok? Quando nós, mais à frente, quando voltarmos às presenciais, às aulas presenciais, eu vou fazer trabalhos com vocês sobre essa parte aqui. Aí, turma, nós temos aqui, ó, salvando uma apresentação, certo? Para salvar é muito fácil. Nós clicamos no menu, ó, lá na guia arquivo, lá em cima, né? E depois, clicamos em salvar como. Aqui tem um passo a passo de como você pode salvar. Com certeza, vocês já aprenderam a fazer isso. Para abrir um arquivo que está no computador, eu posso vir também aqui na guia arquivo e escolher a opção abrir. E lá, eu vou explorar. Vai abrir uma janelinha e eu vou explorar onde está o meu arquivo que eu criei. Ok, turma? Com isso, pessoal, vocês, certo, terão o quê? Uma atividade no livro. Essa atividade aqui, ó. Na página 24 e na página 25. São essas questões. Quem tem o livro, responde no livro e tira foto. Quem não tem o livro, copia pergunta e resposta. Dá uma pausa aqui no vídeo e copia pergunta e resposta. Aqui é a questão da atividade, as questões da atividade 1, certo? Aqui é a questão da atividade 2. Aqui é a questão da atividade 3. E aqui é a atividade 4, ok? Lembrando, novamente, que quem não tem o livro, certo? Até a quarta opção, ok? Até aqui é a quarta opção. Quem não tem o livro, dá uma pausa aí no vídeo. Pause o vídeo e copia pergunta e resposta. Ok? Com isso, turma, eu vou ficando por aqui. Uma ótima atividade a todos. Uma ótima semana e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.